Não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gostar Quando o meu rá, rá, não levo É não gostoso quando eu rá, 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 não levo, levo Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gostar E com meu rá, 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 rá Levo, levo, levo Ah, eu já não sei o que fazer Um louco preocupado com o salário atrasado Ah, já não sei pra onde correr Eu fui despejado por quanto levou meu carro Ah, já não sei o que fazer Durou o pé rapado com o salário atrasado Não tenho mais pra onde correr Já vou despejar o banco, levou meu carro Agora vou conversar com ela E ela vai querer E agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor ou publicidade Não tenho teto E se me dá comigo, há porque gostar E do meu carro, há, 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 há Do lepo, lepo Lepo, lepo, negão! Não tenho, tá legal? Não tenho teto E se me dá comigo, há porque eu tô assim, querendo assim, né? E vai, há, 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 há Do lepo, lepo Que é tão gostoso, negão Ah, eu já não sei o que fazer Vou roubar o mar, vou salar atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr Já vou despejar o banco, levou meu carro Ah, eu já não sei o que é som Vou atrasar Ah, não tenho mais pra onde correr Já vou despejar o banco, levou meu carro E agora vou conversar com ela E agora vou conversar com ela Será que a graça ficou? Agora vou saber a verdade Isso é dinheiro ou amor ou publicidade Não tenho lugar, não tenho teto E se me dá comigo, é porque gosta Do meu carro, há, 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 há Do lepo, lepo Ah, eu já não sei o que fazer Vou preocupar com o salário a passar Ah, não tenho mais pra onde correr Não tenho mais pra onde correr Vou p горbar o banco, levou meu carro Ah, não sei o que fazer E agora vou conversar com o toque Em paz, será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor Ou como cidade Não tenho cá, não tenho pé E se ficar comigo é do que gosta E do meu rap Vou lá, vou lá Então acho que eu tenho cá E se ficar comigo é do que gosta Do meu rap Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá E se ficar comigo é do que gosta Do meu rap Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá É drama que se fosse com o meu rap E pega em pano na batela com o boné O boné é internacional Levo, levo E a metadeira do negão E a terceira de novembro Eu tô em Anarifina também A farra do GD Tá tarde, hein Mas chega, meu pai Vai E a terceira de novembro E a terceira de novembro